A paz. Me chamo Ana Nilcele, moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, pertenço à Diocese de Uberlândia, sou membro do grupo de oração Renascer, da Renovação Carismática Católica. No ano de 2010, mês de abril, nossa família recebeu a graça de um milagre por intercessão da Beata Helena Guerra. No ano de 2009, eu estava no Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica quando ocorreu o lançamento do livro do Reinaldo Bezerra, Escutai o Espírito Santo. Neste livro tem uma novena, Escutai o Espírito Santo, e a Renovação Carismática Católica recomendava a todos os grupos de oração que realizasse no período de 17 de abril a 26 de abril, uma novena em agradecimento pelo cinquentenário da beatificação da Beata Helena Guerra. A nossa Diocese atendeu prontamente a esta recomendação, a este convite da Renovação Carismática Católica Brasil e fizemos esta novena. No ano seguinte, 2010, eu fui para o Encontro Nacional de Formação e neste encontro recebemos a feliz notícia de que o processo de canonização de Beata Helena Guerra tinha sido retomado. D. Taveira, ao dar-nos a notícia, brincando, nos dissera que um santo, quando está com seu processo em andamento, ele se torna muito forte. Era uma maneira dele nos encorajar a recorrermos à intercessão da Beata Helena Guerra. Retornando à nossa Diocese, conversando com a coordenação diocesana da Renovação Carismática Católica, a Renovação Carismática Católica na nossa Diocese assumiu fazer uma novena agora em agradecimento pelo processo de canonização da Beata Helena Guerra, que tinha sido retomado. Essa decisão foi trazida para os servos do movimento no dia 5 de abril de 2010. Nesse exato dia, o meu cunhado Paulo Gontijo sofreu uma queda de uma árvore a 6 metros de altura. Teve traumatismo craniano, passou por cirurgia, ficou vários dias na UTI e o quadro evoluiu para morte cerebral. Exatamente neste dia 5 de abril, quando toda a Renovação Carismática Católica tinha sido convidada a fazer a novena, no período de 17 a 26 de abril de 2010, nesse dia do acidente, nossa família começou a rezar de maneira espontânea, pedindo a intercessão da Beata Helena Guerra para a cura do Paulo. E nesse período de oração intensa, muitas pessoas foram envolvidas na oração, pedindo a Deus a vida plena para o Paulo. O maravilhoso aconteceu quando nós nos propusemos a acolher o convite da Renovação Carismática Católica na Diocese de Berlândia para fazermos a novena no período de 17 a 26 de abril. Iniciamos a novena com muita expectativa daquilo que o Senhor operaria na vida do Paulo. Rezamos pedindo o triunfo do Espírito Santo, por meio da intercessão da Beata Helena Guerra. Um fato interessante aconteceu. Uma das pessoas que rezava pelo Paulo, em sonho, via um galho de uma árvore caído e uma grande lagarta sobre esta árvore, impedindo que se passasse por debaixo do galho. Nesse sonho, aparece uma mulher vestida de preto e essa mulher oferece um cálice. Este cálice continha algo que possibilitava passar por debaixo do galho. Fazendo o discernimento desse sonho que nós acolhíamos para aquele momento de dor, entendemos que era preciso levar a Eucaristia ao Paulo, embora ele se encontrasse entubado. Fomos ao parco da nossa paróquia, Padre Wilha, e ele prontamente, após a celebração de uma santa missa, leva a Eucaristia, o vinho consagrado, e ministra-o ao Paulo, não o tem. Fizemos a novena e o quadro do Paulo evoluiu para a morte cerebral. Ele foi levado para o protocolo de morte cerebral, onde ali seria dada a papelada do óbito, e então a família concordaria com a doação dos órgãos. E foi nessa sala do protocolo de morte cerebral que Deus interveio, pelo poder da Eucaristia e por intercessão da Beata Helena Guerra. O médico-chefe da equipe, no último exame para o protocolo da morte cerebral, percebeu uma leve movimentação da pupila. O Paulo foi levado de volta para a UTI, foi novamente entubado, e o Paulo, que descia a sepultura da morte, foi trazido de volta à vida. Esse é o grande milagre. O processo foi instalado na nossa cidade. Hoje ele se encontra em Roma. E ainda que Roma não dê o seu ok a este milagre, a nossa família sabe que ali interveio Deus, por meio da Eucaristia, com a intercessão da Beata Helena Guerra. Naquele sonho, aquela mulher de preto, que apresentava o cálice, nós tivemos a compreensão clara que era a Beata Helena Guerra. No ano de 2012, esse fato foi testemunhado pelo casal Paulo Gontijo e esposa Maria Roseli, em Rio Bonito, na festa de Pentecostes, a convite do Padre Dudu. e nós recebemos de presente a relíquia da Beata Helena Guerra em primeira linha. A pessoa que nos presenteou, ao entregar a relíquia, dizia, eu sinto que a Beata Helena Guerra quer ir para o Uberlândia. E, com a intercessão da Beata Helena Guerra, por conta dessa ação maravilhosa de Deus, nós iniciamos aqui o apostolado da efusão do Espírito Santo. Esse apostolado está empenhado em tornar o Espírito Santo mais conhecido, mais amado e mais invocado. Beata Helena Guerra, ao Gai por nós e por um novo Pentecostes. Um Choć-Ga Para a seles deader,